O meu nome é Luís Miguel Sabe, represento a empresa Luís Sabe Frutas do Algarve. Produz principalmente fruta para consumir fresco, mas frutas que habitualmente não se produzem muito no território nacional. Nós tentamos estar sempre alinhados com os nossos clientes para tentar perceber que produtos é que eles não têm ou têm menos oferta no mercado nacional. Depois de falarmos com eles, de eles nos dizerem que quantidades, que volumes é que compram, que consumo é que há, que procura é que os próprios clientes deles tenham sobre esse consumo, a frequência, às épocas em que o cliente consome mais, nós aí tentamos perceber se vale a pena ou não vale a pena investir. E em que variedades é que vale a pena investir ou não. Aliado a isso, tentamos sempre depois incluir a nossa marca que nós temos, que cresceu com o Liospeer, e que estamos neste momento a tentar passar essa marca para os outros produtos. Nós, na nossa empresa, investimos muito em conhecimento e em tecnologia. Vamos muito à procura do que é que melhor se está a fazer e onde é que melhor se está a fazer para tentarmos importar esse conhecimento. Nós acreditamos que informação, conhecimento é poder. E se nós soubermos como fazer, fazer melhor, fazer bem, temos esse poder ao nosso lado para conseguir apresentar ao cliente um produto melhor. E aí E aí E aí Vamos lá.